Hoje, em Elden Ring, e era só uma questão de ângulos, como você pode perceber, tem galhos aqui embaixo, e tem um negócio ali, tipo, basicamente, eu não explorei o suficiente, e o resultado foi que eu não cheguei ali. E, eu já tinha visto esse inimigo aqui, honestamente eu não tenho ideia, mas, é, sabe qual é a pior parte disso aqui? É que eu organicamente tinha descoberto como chegar nessa caverna da primeira vez que eu joguei o jogo. Pra falar a verdade, eu não tenho certeza se eu fiz isso, ou se eu descobri depois, ou se eu nunca cheguei aqui, e essa é a primeira vez na minha vida que eu estou explorando essa caverna. Eu não sei, pode ser que, sei lá, o máximo que... Oh, não! Oh, não! Não faça isso comigo! Oh, esse lugar é horrível! Esse lugar é horrível! Repleto de podridão pantanoso... Ahn... Quer saber? Vamos apodrecer! Eu não ligo! Eu deveria simplesmente rolar ali, etc. Eu não ligo! Eu não tô nem aí! Vamos simplesmente prosseguir aqui, e sair coletando as coisas, e rolando pesado... Tô nem aí! Não estou nem aí! Isso é o que... Oh! Eu não imaginei que isso fosse fazer tanto dano, como vocês podem perceber... Pera aí, eu tô sendo um imbecil! Eu estou sendo um sério imbecil neste momento! E o motivo disso é que... Ahn... Memorizando... Realidade, fortificação de magia, cura urgente... Eu não tenho, tipo, cura para veneno... Mas... Isso não cura a podridão escarnate? Oh! Chama, limpe-me! Completamente existente aqui, tipo... Perfeito... Para este momento... Simplesmente perfeito... Ok? Chama, limpe-me! E... E aí, olha só! Olha que legal! Ok, vamos... Não escudir aqui... Chama, limpe-me! É, que conveniente! Muito melhor do que simplesmente... Hã? Ficar utilizando algum efeito, etc... Tipo, é por isso! É por isso que você simplesmente sempre... Deveria ter uma certa quantidade de fé aqui pra... Pra equipar coisas como essa! E, honestamente, eu realmente deveria ter utilizado isso aqui... Enquanto eu estava explorando o Lago da Podridão... Mas eu não utilizei por preguiça... Ahn... E essa é a realidade do negócio! Ei, você! Se manda, por favor! Ai! Estão levando dano de diversas fontes... E eu nunca fiz... Fiz esse lugar! Isso... Isso eu acredito que é completamente novo para mim! O que me surpreende! E... Pra falar a verdade... Eu sei disso porque tem... Um chefe aqui que eu nunca enfrentei! Enquanto eu procurei na Wiki... Ahn... Pra encontrar exatamente o caminho que me levava pra cá... Eu... Ahn... Acho que já... Percebi que isso aqui era um... Lugar que eu tinha completamente perdido no jogo! Tipo... Meu! Mesmo depois de tanto tempo... Estou descobrindo coisas novas aqui... É... Realmente impressionante! Sai pra lá, vocês! Ok... Ah... Isso vai ser uma caverna tipo muito longa... Ou não? Eu não sei! Quer saber? Tô nem aí! Você vai gritar! E você vai gritar! Ok! Essa é bem impressão minha! Ou sei lá! Isso aqui... Esses inimigos são um pouquinho fortes demais pra esse ponto no jogo! Ahn... Talvez não! Ahn... Certamente tem muitos deles aqui! E... A melhor coisa que eu deveria fazer seria simplesmente... Ficar com calma! E não sair jogando feito imbecil! Mas jogando... Ok! De onde? Vocês! Ali em cima! Pera aí! Como é que eu consegui ignorar... Esses inimigos aqui? Pera aí! Mas... Invisíveis? Olha! Eu estou confuso... Mas é melhor deixar isso de lado! Pera aí! Ou eu cheguei aqui a partir dessa direção! Eu cheguei aqui a partir dessa direção! O que acontece ali? Aqui! Ali é um lugar... Que é basicamente idêntico ao outro lugar que a gente já encontrou aqui nessa caverna! Só que a gente foi de cima pra baixo e isso me confundiu! E é aqui que você consegue presa de víbora! Olha! Nessa mente! Eu meio que quero... Sei lá! Pelo menos equipar... Essa arma pra ver o que ela faz! Porque eu estou curioso! Ok! Deixa eu equipar isso aqui! Ai! E ver o que é isso! Presa de víbora! Presa de víbora! Oh! É uma garra! Ok! Eu não vou equipar! Eu já sei o tipo de coisa que garras fazem aqui, mas... Ok! É interessante! Isso é algo que eu não vou negar sem dúvida alguma, mas... O chefe que nós encontraremos aqui é... Pera aí! Oh! Cavaleiro da Podridão Imaculada! Sério? Outra? Ah! Ok! Não era o que eu imaginava! Pra falar a verdade, eu imaginei que... Fosse ser um trio de cristalinos... Ah, não! São três Cavaleiras da Podridão Imaculada! Uh! Olha só! Que coisa mais incrível! Olha! Oh, chatolina! Dá pra parar com isso? Ok! Se você não vai parar, eu vou te parar! Eu só... Meu, ainda bem que... As três não vão pra cima de você... Oh! Eu pensei que fosse... Ah! Escaravelo de ouro! É aqui que você obtém o escaravelo de ouro! Oh! Ok! Fascinante! Peraí! Isso aqui é um talismã, não é? Escaravelo de ouro... Sim! Escaravelo de ouro e esparavelo de... Oh! Eu posso equipar isso em momentos específicos para conseguir grandes resultados em termos de runas. E eu não tinha a menor ideia que aquilo existia ali. Tipo, eu pensei que aquilo fosse algo que você simplesmente, casualmente, encontrasse por aí em Caleb, mas não. Nada disso. A propósito, eu não explorei esse lugar o suficiente. Gente, provavelmente muitos gritaram com a tela ao perceber a situação aqui, mas tudo bem. A Millicent está ali. Tipo, olha! Espera um instante. Ok. Ela fica escondida atrás dessa planta. Ok. Ela não desaparece, mas tipo... Ela fica super camuflada ali. Bem difícil de encontrá-la. E não aparece no mapa, mas... Ei, eu tenho uma prótese para você. Ok, super legal. Bom que você está saudável. Yeah! Isso seria legal. Toma uma prótese. Ok, super legal. Após essa parte da missão dela, isso basicamente significa que ela pode te ajudar na luta contra o apóstolo da Pele Divina, a quem dominou-la e depois tem uma coisa, etc, etc. Ei, olha só! Ela já se teleportou pra cá. Olá! Uau! Em tão pouco tempo? Incrível! As linhas do tempo são convolutas em Lordran, nas terras intermédias. Deixa pra lá. Ok, sim. Pra falar a verdade, acho que não vai ter nenhuma luta na qual eu poderia te chamar realmente aqui, mas tudo bem. Onde que tu aparece depois disso? Peraí, ela aparece na Montanha dos Gigantes? Mas eu não sei especificamente onde, mas quer saber? Isso faz muito pouca diferença nesse exato momento. Então, vamos meramente prosseguir nesse momento. Ok, eu tava pensando... Eu tava pensando. Eu tava pensando em coisas, mas não. Vamos... Vamos prosseguir pela Montanha dos Gigantes. Isso é o que eu decidi fazer agora. E é uma boa decisão que eu estou fazendo agora. Será que eu deveria enfrentar todos os inimigos aqui, no entanto? Ou será que eu deveria cavalgar ignorando todo mundo? Isso é algo que é meio esquisito. Ou pra falar a verdade... Lembra quando eu tinha dito que eu não iria me preocupar muito em... Que eu não iria me preocupar muito em... Utilizar outras armas, etc. Eu acho que tem uma arma que eu ainda vou melhorar para... Poder de memes. Mas eu não sei se realmente deveria ou não. Tipo, eu tô... Eu tô em conflito interno sobre o que eu vou fazer... Para enfrentar a Malenia quando a hora chegar. Porque, tipo... Eu sinto que, basicamente, tudo o que eu fizer... Vai ser... Tudo o que eu fizer, invariavelmente, vai acabar com ela com facilidade demais. Com as armas que eu tenho à minha disposição. Então, eu não sei o que raiz. Ok. Ah... Deixa eu simplesmente... E é, ok. Vocês vão ficar paradas aí. Tá bom. Bonk. E... Bonk. E... Adeus. Uou! Uou! Dano! Muito dano! Dano extremamente alto. Peraí. Isso aqui é... Ok, sim. Isso... Eu estou... Pesado bastante. Meu, eu tô... Tô realmente subestimando a quantidade de dano que esses inimigos vão fazer aqui. E eu tenho que parar com isso. Tenho que parar também de errar inimigos aqui. Ah, eu me sinto como se eu estivesse... Oh, não! Como se eu estivesse utilizando... O Hunting Horn em Monster Hunter e atacando cronicamente com posicionamento errado. Eu estou ouvindo cintilações. Cintilações por aqui. Ok. Quer saber? Eu vou cair fora. E as cintilações estão sumindo aqui. Ok. Cadê você? Oh! Mais pra cá. Tá chegando mais perto. Mas... Peraí. Parece que está se mexendo. Isso aqui está se mexendo. Tipo, vocês estão ouvindo? Tem uma cintilação de escaravel... Oh, peraí. Será que ele está no alto? Sim! E eu deveria ter imaginado isso faz tempo. Ei! Ok. O que você tem aqui de bom? Investida do prelato. Oh! Era... Ok. Isso... Isso é uma ciência de guerra interessante. Lembra que eu tinha falado sobre o meme? Pois é. Aquilo faz parte do meme que eu estava falando. Eu não sei o como ele fica... I say, etc. Por isso... Ah! Quer saber? Eu vou ficar calado. É melhor ficar calado, provavelmente, do que ficar cogitando algo que... Sei lá. Eu só vou fazer daqui a uns 5, 10... Talvez mais horas. Eu não sei. A propósito, esse lugar aqui... Meu, ter um mapa aqui seria realmente legal. A propósito... Bem fácil você acabar caindo no penhasco se você simplesmente prosseguir sem prestar atenção. Assim como também é fácil você... Mas não, peraí. Se você cair aqui, não tem problema nenhum. Estranhamente generoso por parte do jogo. Mas eu acho que isso aqui é meio que intencional de você, tipo, rolar ali nas caixas. Ok. Eu quase fiquei um pouquinho preso ali. Tá tudo bem. Peraí, o quê? Isso foi um bug. Mas é, você pode dar uma volta aqui, sem dúvida alguma. Não tem motivo pra você dar essa volta, pelo que me parece. Mas você pode dar uma volta ali por detrás. Ok. Tudo bem. Deixa eu simplesmente acabar. Com a turminha do barulho aqui. Peraí, o quê? Por que você tem um nome vermelho? Boa pergunta. Mas eu não estou super interessado nessa resposta. O quão grande é essa fortaleza aqui? Pra ser perfeitamente honesto, eu nem me lembro muito sobre o que acontece aqui. Tipo, é, eu estou conseguindo uns itens por aqui, mas uns itens bem significantes. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de déjà vu toma conta de mim e eu não sei porquê. Algo me diz que eu não sei porquê. Algo me diz que... Peraí. Oh! Tem escadas aqui. Escadas que eu havia completamente ignorado por falta de atenção. É, tudo bem. Ok. Espero que a recompensa aqui no final desse lugar seja notável. Tipo, sei lá, uma... Uma pedra 9 seria fantástica. Ou algo... Algo mais ou menos assim. Uma pedra sombria... Do dragão. Tipo, esse tipo de coisa. Esse é o tipo de... Ok, a Pera de Farcet é exatamente o tipo de coisa que é um pouquinho mais decepcionante, no entanto. Tipo... Mas, tá ok. Oh, meu Deus. Você tem que saltar aqui. Se você não saltar, não dá certo. Sinto que eu poderia ter avançado melhor aqui se eu tivesse feito outra coisa, mas... Eu vou deixar isso de lado por enquanto. Porque eu acho que dá pra eu chegar em qualquer lugar a partir daqui. Cachorros! Peraí. Uou! Esse cachorro tinha uma quantidade excessiva de vida. Isso é algo sério. Oh! Oh! Aqui você tem esse escudo como recompensa. Oh, cara. Você colocou um monte de pontos em vitalidade. Parabéns pra você, mas... Aparentemente, o escudo de um olho pode ser útil pra fazer um monte de dano de uma única vez. Mas, tipo, você consegue isso tão tarde no jogo que meio que não presta. Mas, é, dá pra eu descer aqui. Peraí. É. Ok. Olha o que tem ali em cima primeiro. Não. Peraí. Sim. É o que eu quero dizer. O oposto do que eu ia dizer. Primeiro eu vou ver aquilo. Depois eu vou descer. Aí eu vou ver o resto. E... Oh! Tem uma plataforma aqui. Tem outra plataforma ali. Mas não tem realmente muito incentivo pra você... Hein? Oh! De alguma maneira misteriosa, eu não prestei atenção no que tinha aqui. Oh! Livro de orações gigante. Caso você precise... Caso você estiver utilizando encantamento gigante. Quer saber? Recompensa realmente boa. Não pra gente. Obviamente, considerando o nosso build. Mas... Recompensa boa de um modo ou de outro. Ok. Agora... A gente consegue... Peraí. Dá pra chegar em algum lugar interessante a partir daqui. Oh! Tem um item. Cinco borboletas latentes. Bom, pra falar a verdade. Se você realmente estiver utilizando potes muito... Sei lá. Talvez você veja aquilo e ache... Pong. Talvez não. A resposta é que eu sei. Você não sabe. Quem sabe? Tem alguma coisa aqui? Sim! Olha! Oh! Vá pra Baixa da Égua, jogo. Isso deveria ter uma recompensa tantas vezes melhor. Por perceber que esse caminho existia. E etc. Mas não. Nada parecido. Bah! Este... O quê? Isso não causa dano. Isso é esquisito. Isso é esquisito. Eu imaginei que, tipo, eu fosse saltar ali em cima... E eu fosse simplesmente ser violentamente lançado para trás de alguma maneira. Ahn... E seria bem engraçado. Mas não. Nada disso. Isso faz eu pensar. De qual jogo eu estou pensando no qual isso é possível? Sei que existe algum jogo no qual você pode, sei lá... Saltar em cima de estacas assim... E ser lançado para trás de uma maneira hilária. Ahn... Mas evidentemente não é um Souls-like. Ok. E agora nós estamos chegando essencialmente na parte final da Montanha dos Gigantes. E existe um problema aqui. Essa parte da Montanha dos Gigantes... Basicamente, essencialmente, não tem nada acontecendo. Tipo, tá vendo o tamanho desse mapa? Essa imensidão? Nada acontecendo aqui. Fora os trolls que você encontra por aí. Basicamente, uma tremenda, imensa decepção. Mas tudo bem. É o pico da chama. E... Ah, itens aqui são poucos. Muito, muito poucos. Ok. Deixa eu ver se eu consigo... Bom... Oh! Ei, 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 ei! Imediatamente atacando ali. Por essa, eu não esperava. Acho que eu não tinha chance nenhuma para reagir ali, mas tudo bem. Oh, você está vivo ainda? Não por muito tempo. Mas... E é, existem yetes aqui. Eu acho que... Oh, você pode farmar folha de artéria com eles. Huh. Interessante. É, mas é basicamente o motivo de você seguir por aqui, é tipo, além de você seguir em frente com o jogo, é que você chega no topo daquele lugar que eu não estava conseguindo acessar. Aumenta itens. Acredito que a gente não vai encontrar muito, mas... Eu não vou. Não vou exatamente ficar explorando bastante aqui. Oh! 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 É um desses! Túmulo de herói. Eu não estava preparando para ser um desses, mas tudo bem. Ah, se eu continuar subindo por aqui, algo me diz que eu vou acabar me arrependendo? Ah, não. Bem diferente, para ser perfeitamente honesto. Ok. Eu aceito isso. Ah, quer saber? Esse troll ali está parecendo um pouquinho interessante de se enfrentar ali. Deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo derrubá-lo em um único R2 com lâmina de pedra. Sim, eu consigo. Ah, a comédia é grande. A comédia é bem grande, certamente. Ok. E novamente, só uma folha de artéria. Hum... Algo me diz que essas folhas são tropos fixos desses inimigos. E, tipo, se eu tentar enfrentá-los mais de uma vez, o resultado vai ser menos que ideal. Mas tudo bem. E aí, agora eu estou aqui. E agora... Estamos aqui... Não! Deixe isso acontecer. Eu apertei. Eu apertei o botão de pular. Tantas vezes. Vocês não conseguem acreditar na quantidade de vezes que eu apertei o botão de pular. Mas eu apertei tantas vezes. Ah... Peraí. Oh, eu tenho que saltar para o outro lado. Oh! Bom... Bom, está aí algo que eu não reparei. Mas... É, ok. Algo que eu preciso fazer, certamente. Hum... Deixa eu ver aqui. Só para... Só para saber. Se isso vai fazer alguma diferença ou não. Ok. Oh! Você não foi derrubado. Impressionante. Ok. Drop fixo. Ok. Não. Completamente farmável. Quer dizer, eu acho que a chance de drop deve ser, sei lá, 100%. Considerando o que aconteceu ali, mas... É... Eu tenho dúvidas, mas não tenho respostas. Tudo bem. É tão fácil você cair aqui. Tem algo. Existe algo sobre a maneira que o torrent controla que eu simplesmente não consigo domar, mesmo após tantas... E tantas... E tantas horas colocadas nesse jogo. Mas, tipo... E a Almon deveria galopar em alta velocidade perto de penhascos. Isso simplesmente não faz bem para a saúde. E provavelmente, sei lá, deve ter algo no jogo indicando Ei, olha, não fique galopando em alta velocidade. Provavelmente, a Rani, em algum momento, disse Você é que é o mestre do torrent. Cuidado. Não galope perto de penhascos. Você vai se arrepender. Pé-se-que-se-clast. E, para falar a verdade, tipo... Eu sei que eu estou fazendo referência a personagem de Dark Souls 2 aqui, mas eu acho que, literalmente, é a mesma dubladora. Então, piada perfeita por puro acidente. Ok. E agora, vamos ver o que a gente encontra aqui dentro. Tipo, isso aqui é o segundo quadro da escuridão. Eu acho que é, mas, ao mesmo tempo, não tenho certeza. E, ao mesmo tempo, eu percebo que... Quer saber, como eu estou nesse ponto do jogo que eu estou, simplesmente, andando por aí, etc. Eu vou... Reequipar isso aqui, porque é, simplesmente, mais útil. Em geral, túmulo do herói Conquistador Gigantes. O que a gente ganha de bom aqui? Só investigando para saber. E... Evidentemente, a primeira coisa que eu vou fazer é explorar aqui. A propósito, eu continuo achando que tem... Alguma parede de espada de pedra que eu ignorei. No jogo, mas tudo bem. Oh! Chama, proteja-me. Pera aí. Ah, aumenta muito a negação de dano de fogo. Isso teria sido útil contra o Mestre. Sem dúvida alguma. Mas, é. Simplesmente, acabei... Acabando completamente com ele aqui. Tem algo sobre esse lugar? E o jeito que esse monge de fogo passa por ali que me lembra tanto? Das catacumbas de Dark Souls 3. Bom, para falar a verdade, lugar após as catacumbas? Para falar a verdade. Não, não. São as catacumbas mesmo. Em si. Mas, ok. Yeah. Gimp da Escuridão novamente. Fantástico. Algo me diz que utilizar as algemas aqui também vai ser uma grande... grande... grande ajuda aqui. Tudududududududududududududududu. Ok. Ahn. Servir de isca para um desses inimigos não deve ser super complicado aqui, na verdade Ah, o céu não é indiferente Ah, se você simplesmente, sei lá, demora tanto tempo pra acordar Eu não me incomodo, nem um pouquinho Bonk Ok, vem cá Ah, ele tenta me atacar e não consegue E agora, venha para a luz Ok Imediatamente atordoado Tome segundo Você nunca teve chance alguma Por propósito, neste momento aqui, tipo, olho prestando atenção pra aquela gárgula gato ali Isso faz eu pensar uma coisa Tipo, os olhos ali meio que me lembram bastante dos olhos de Majora E é só isso que eu tenho a realmente dizer sobre isso Ok, o que tem aqui embaixo Ok, eu pensei que eu fosse, sei lá Ser atacado por Revenants, mas não Nada disso Peraí, será que eu quero acabar com esses gremlins? Vai fazer algo acontecer ali embaixo? Hum Deixa eu verificar É eu verificar, senão... Nunca sabe Não? Isso aqui é simplesmente uma grande perda de tempo Para quem não liga para Lyrius O quão grande é esse lugar a propósito? Algo me diz Que é, tipo, absolutamente imenso Ok, eu quase fui atingido por esse fogo Preocupante, mas tudo bem... Ué, olá E adeus Bela emboscada Seria tão engraçado se ele simplesmente fosse por fogo aqui Porque essas estátuas não cospem fogo Oh, eu percebi algo aqui Posso fazer isso subir O que eu ganho com isso, eu não sei Mas isso provavelmente vai ser útil e importante no próximo andar Ok, ok, é isso Mais um desses camaradas Oh não, isso foi... Bem burro Belo? Ok Calma aí Eu não quero levar 300 combos Você deve levar 300 combos Isso foi simplesmente péssimo Mas tudo bem A propósito, eu consegui uma dessas massas de monge Me pergunto se isso é uma arma que é útil para sequer algum tipo de build ou não Oh, existe luz aqui O que raios significa neste momento é um mistério Ok, o que é isso? Isto é... Ok Tem um monge em sombra Isso não é um monge em sombra Espera, eu consegui um castiçal ucraniano Eu não tenho... Ideia do que raios significa, mas tudo bem A gente cai E agora a gente sobe E agora a gente sobe e... Bom, eu imaginei que isso aqui fosse, sei lá, algo Um pouquinho mais complicado do que acabou sendo Mas, é, serve Estou dizendo Estes gremlins São tão irritantes Com o jeito que eles vão de um lado para o outro ali Parece que, sei lá, estão num ritmo perfeito para causar problema Oh, esse ataque de acaxá é realmente rápido Vou ter que pensar sobre utilizar isso pontualmente em algumas situações Ok, nível de cima, nós já concluímos Hora de descer Seria engraçado se isso aqui fosse subir Mas, é, isso... É um túmulo de herói realmente longo Ahn... Tem algo sobre essa porta que me deixa meio desconfortável E eu fico mais desconfortável ainda Sabendo que sou eu que vou ter que abrir isso aqui Aham Ok Qual é o plano? Evidentemente eu não vou conseguir enfrentar esse troll aqui Eu vou ter que atraí-lo até algum lugar Mas, onde? Eu não sei, eu vou simplesmente ficar aqui de boa Oh, ele acordou Ahn... ok Para o buraco, eu vou Ahn... E aqui tem um monte de portas Ok, para falar a verdade, só tem duas Mas... Tudo bem Um... e dois... e três Sabe o que é a pior parte? Eu acho que... É realmente complicado você enfrentar aqui Oh, e é aqui que você consegue o selo do gigante Honestamente eu nem sei se o selo do gigante... Oh, e é, se você segurar numa mão e depois utilizar um selo melhor Isso é completamente válido Isso é completamente válido É uma boa recompensa Oh, eu me lembro disso aqui Isso aqui é provavelmente a parte que eu mais me lembro desse lugar Você cair aqui Ok, isso parece meio redundante Só dizendo Mas tudo bem Ok Mais inimigos na sombra Oh Pensei que isso aqui fosse, sei lá, um pouquinho mais demorado Mas não foi Um... e dois... e três Oh, peraí O outro gato ali está atrás da gente Acredito que... Não Ei, você Deixa eu te derrubar Oh, jumento O que você está fazendo? Ei, eu estou aqui Ok Finalmente acordou Estava demorando tempo demais Vem pra cá Vem pra cá Eu tenho uma arma Eu estou preparado Isso Fique pulando É o ideal Certamente Ok Deixa eu reutilizar isso aqui Fantástico E um E Dois E Três O que que é? Ai, eu estou ganhando com isso Ah Isso aqui não é um lugar que sobe Tipo Isso aqui não é um elevador Eu vagamente me lembro disso aqui ser um elevador Mas eu não entendo como o mecanismo funciona Tipo, eu acho que isso é a parte mais importante disso tudo E é o que vai permitir Com que eu acabe enfrentando aquele troll E isso vai ser a última parte desse segmento inteiro aqui O problema é Que eu não sei Eu não tenho Uma certeza absoluta disso Mas é tipo Isso aqui é um túmulo super longo Como vocês podem perceber Isso Realmente acaba te deixando super cansado Ah, ok Bom, estou aqui em cima de novo O que Certamente me oferece um loop Ok O que fazer aqui? Peraí Oh Ok Isso aqui é algo que exige que você preste Muita atenção Para perceber que isso faz parte do elevador Ok, ok Agora é fácil Agora é fácil Ei, você Você é Provavelmente o maior de todos os trolls Que a gente encontrou até aqui O que é notável Ok, ok Você tenta me atacar Mas vem cá Oh Olha só Exatamente o que eu queria ver Exatamente a animação que eu queria ver De corrida ali Excelente Chega mais Chega mais E Oh Erro E Oh E Você já era Oh Necessora um pulinho ali Oh Peraí Atinge ele No seu ponto fraco Tipo Ponto fraco Que Estava brilhando Tanto ali Mas hein Ok Isso tudo foi extremamente estúpido Mas em algum lugar Uma porta pesada foi aberta Tipo Tá esquisito O jogo te condicionar É basicamente sempre Pensar de uma alavanca Numa estátua Para abrir o seu caminho Em frente Aí aqui não Você tem que Derrotar um troll Feito de sombra O que Meio que Ironica Ironicamente É uma certa Maneira de Trollar O jogador É Eu acho que eu estou sendo IJ com o que eu estou dizendo Pelo menos um pouquinho Ok Quem que a gente vai enfrentar aqui No fim disso tudo É Oh Antigo herói desamor Oh Sério Esse é o ataque que você vai usar Para abrir A luta Ok Pois é Isso Isso é o que eu imaginava Que fosse acontecer aqui Pobre coitado A pior parte disso tudo É que eu acho que eu já morri Várias vezes Contra o antigo herói Desamor Mas Ok Ele Ele se foi Ele se foi E não voltará Ok Agora a gente pode realmente Escalar Esse lugar um pouco mais Não consigo mais um nível Ok Assim que eu Der uma surra Neste troll Eu vou conseguir aqui Propósito Cada vez mais Está ficando difícil Conseguir níveis aqui Eu acho que dá Oh Isso faz dano Fascinante Pobre coitado Eu acho que Eu acho que Eventualmente Eu vou conseguir Chegar a 80 Ficando que Honestamente É um exagero É completamente Overkill Para o que eu estou Para o que eu estou Fazendo Mas É A gente chega lá A gente chega lá Eu imagino Ok Após Esse nível Ter sido Redundantemente Adquirido Vamos continuar Subindo aqui Tipo Novamente Parece que tem um Lugarzão Imenso Para a gente Explorar E tipo É imenso É realmente Grande Mas Não tem muita Coisa aqui Só Alguns inimigos De Kaelid Dedos Andando Por aí Mas não Do tipo Importante Só Só temos Fauna Habitando Lugar Tem Oh yeah Os trolls Estão lutando Contra os animais Aqui O que É certamente Algo notável E Em termos De itens Eu acho Que isso aqui É um lugar Onde Sei lá Você deveria Dar uma olhada Na wiki Onde tudo está Aí você Percebe Que não tem Nenhum item Realmente importante No lugar Invasão? Quem? Dedos Saber Oh Okina Te invade Eu lembro De você Eu lembro De você No festival De Radam E eu já Esqueço Completamente De Quem é você Após Isso aqui É Ele Ele tem Rios De sangue Ou Demora Tanto tempo Para obter Isso É Não Não era exatamente O que eu imaginava Mas é Tá valendo Eu acho que Eventualmente A gente encontra Mais uma graça Aqui Então vou Continuar Explorando Aqui Mais uma Lágrima sagrada Meu Eu Fiz Tanto Da DLC Sem estar Com a minha Recuperação No máximo Chega a ser Incrível Ok Eu acho Que está No máximo Oh yeah Não pode ser Aumentada Finalmente Estamos Com o máximo Possível De cura Causada Pelo Frasco De Lágrimas Camisins O que é Simplesmente Ideal Ok Agora Ei Olha Só Para aquele Escravelho Ali Que eu Tava Basicamente Condicionado A ignorar Mas hein Oh Qual é O propósito Desta fonte O propósito É Conseguir O rugido De troll Ok Não tenho A menor Ideia Se isso aqui É algo Útil Ou não Mas Qual é A melhor Maneira De descer Sem morrer Oh Eu poderia Sei lá Cuidadosamente Ficar pensando Hum Como é Que eu desço Daqui E ficar Pensando Sobre isso Ou Ou a gente Pode se teleportar Tipo Tantos jogos Acabam Condicionando A gente A sei lá Ter Teleportes Limitados De alguma Maneira Que a maneira Que isso Aqui funciona Não Para falar A verdade A maioria Dos jogos Open World Eu acho Funciona Que você pode Simplesmente Utilizar Fast Travel Favorece Que você Simplesmente Estou forte Se você Ficar preso Em algum lugar A propósito Tem outra Graça ali Que Parece Meio que Completamente Redundante Para mim Mas Tudo bem Ei Ei Sacanagem Para onde é que você foi Boa pergunta Quer saber Não tem problema Ok Será que eu vou Conseguir Jogar Um pote Em você Não Ok Vamos lá Uma hora Eu vou conseguir Te atingir E vai ser incrível Ok Ele está olhando Para mim Mais aqui Ok Não Para onde ele foi Ele voltou Ali para cima Ok Quer saber Ficar em cima Do torrent É um erro Agora que eu estou pensando E eu estou Completamente sem potes Ok Vejamos Tem mais potes gigantes Sim Espera aí Isso aqui não é um potes gigantes Vamos produzir potes gigantes Então Ok Vamos ver Se eu consigo Me agachar aqui E atingir Ele Ainda não sei Se Você vai dar uma Recupência Isso aqui é tipo Feito para ser Mais irritante Possivelmente imaginável Ok Vamos lá E E Ele caiu Ali embaixo Oh Ok Pete de Forja Sombria 8 Sério Só 8 Não 9 Eu continuo Bem decepcionado Com as recompensas Aqui Só dizendo Mas é A propósito Impressão minha Essa graça É completamente Redundante De estar aqui Nesse lugar Não Não é Agora que eu estou pensando Realmente Extremamente Não é Uau Peraí Tem esse Tanto inteiro Aqui a propósito Que eu ainda não explorei Tipo Se eu passar ali Pela corrente Eu chego no chefe Imediatamente Se eu não me engano Então Pra que que serve Esse caminho Todo aqui Evidentemente Pra alguma coisa Oh Serve Serve pra eu conseguir Mais uma semente Dourada Que não Serve pra muito Aqui Tem um monte De trolls No meio do caminho Trolls No lugar inteiro Mais um fragmento De estrela E é Sabe os Momentos Nos quais O jogo não sabe O que colocar Em Um canto Quando você Está jogando A DLC Pois é Aqui que você Realmente Compreende isso Pela primeira vez Pra falar a verdade Eu acho que existe Uma chance De ter uma estátua Com recompensas Aqui Mas eu não sei Eu extremamente Não estou encontrando Muito de valor Enquanto eu Exploro esse lugar Certamente Não são só Fragmentos Estelares Né? Né jogo? Pra falar a verdade Eu acho que isso aqui É um caminho Alternativo Que eu poderia Ter tomado É Eu já Explorei esse lugar Todo Já explorei esse lugar Todo Não preciso Ficar Explorando ali É Olha um item Rona dourada Dez É É uma Recompensa Razoavelmente Recompensante Ok Rona dourada Dez Esse É o maior De todos Esses dedos Que eu já vi Ok Eu não sabia Que você existia Eu estava Completamente Despreparado Para a sua existência Vou Ser perfeitamente honesto Ok Não sei como Eu consegui lidar com isso Mas tudo bem Ei Não sei como você Não pegou fogo ali A propósito Ó Qual é? Deixa eu me curar E deixa eu acabar contigo Você Você é grande Significa que você tem Tripas grandes Rip and tear Ah Qual é? Eu mereci uma recompensa Depois daquilo É E quer saber Se pelo menos Foi uma coisa Interessante De se encontrar Aqui Por mais que A recompensa Tenha não existido E aqui Nada Nada Literalmente Nada Qual Qual foi o propósito? Nada Literalmente Nada Ok Com isso aqui Concluído Eu acredito Que o que eu vou fazer Para terminar o episódio É finalmente Lutar contra o pior Chefe Do jogo Inteiro Nino do horror Draco Isso não Funciona Como Uma frase Carregada De sentido Mas Tudo bem A gente pode Fingir que está tudo Joia Mas é Ó Aqui é onde você Algo me diz Que essas fogueiras Não estão Com os nomes Corretos Ó Sim estão Eu Encosta do pico irregular É aqui que eu queria estar É aqui que eu queria estar Sim É aqui que eu queria estar Vamos enfrentar esse dragão logo Senão provavelmente vou acabar esquecendo e vai ser trágico Eu vou ter que preparar um pé de arve Arve Sim Pé de arve E ao mesmo tempo Vou ter que preparar o negócio ali Eu vou ter que fazer coisas rápido Quando eu derrotar esse chefe Se eu quiser maximizar as recompensas Ok Deixa eu utilizar esse logo E eu vou simplesmente Imediatamente seguir em frente aqui O problema é que eu não vou conseguir realmente Atingir a cabeça dele Isso é um problema Ok Um Ou 2016 de dano Isso é uma boa recompensa Recompensa? Dano Ups Uau Isso foi Rápido Ok Isso vai ser complicado Mas pelo menos Bom Deixa eu ver Estou com as coisas corretas equipadas Eu vou Trocar isso aqui Pelo Peraí Vou trocar isso aqui Por quê mesmo? Eu acho que não tem motivo algum De eu trocar isso aqui Agora que eu estou pensando Sim eu tenho Eu preciso de Preciso de destreza Dezoito de destreza E agora Podemos equipar O arco grande Do Radan Ok E agora Utilizar A estratégia Covarde De lutar Aqui Eu acho que eu poderia Tentar mais algumas Estatégiazinhas Aqui Mas tudo bem Ok Vamos lá Vamos ver Eu Estou sendo Jumento Ai Ok Ótimo dano Dano Continua Sendo ótimo Ai Ok Deixa eu Deixa eu voltar aqui E vamos lá Trinta flechas São O que eu tenho Ok Deixa eu Deixa eu Deixa eu cair fora Enquanto eu Isso Isso aqui vai ser uma luta demorada Oh Eu só Só estou percebendo Que isso aqui vai ser uma luta tão demorada Lembra que eu tinha dito da última vez Que eu deveria ter conseguido mais frascos Oh Quer saber Dá isso tudo Vou colocar todos os meus frascos Em recuperação de FP Porque se eu não fizer isso Porque se eu não fizer isso Isso vai demorar uma eternidade E ninguém Ninguém vai querer isso Mas é Quer saber? Isso é o tipo de coisa que não vale nem a pena Comentar Eu vou simplesmente ficar calado Enquanto Eu vou fazer essa luta de Sei lá Dez minutos Ou mais Que isso é o tipo de coisa que não vale nem a pena Que isso é o tipo de coisa que não vale nem a pena Que isso é o tipo de coisa que não vale nem a pena Que isso é o tipo de coisa que não vale nem a pena Que isso é o tipo de coisa que não vale nem a pena Ok, isso aqui foi quase catastrófico Mas deu certo no fim das contas Oh meu Deus Estressante Tão estressante, mas a recompensa compensa Ok, eu nunca mais vou precisar fazer esse desastre pelo resto da minha vida E eu estou tão feliz por causa disso Mas é ok Tá tudo ok Vou colocar o Tarisman de duas mãos aqui novamente Excelente, fantástico, extraordinário Vamos teleportar aqui por uma graça Mas como vocês puderam perceber aquilo Aquilo não foi bonito Aquilo não foi bonito Eu poderia ter conseguido alguns frascos vermelhos Teria Teria sido melhor Se eu tivesse distribuído melhor as coisas aqui Mas olha, funcionou O que importa é que funciona E é relativamente seguro Então serve E eu poderia ter utilizado uma armadura melhor Enfim Serviu E ponto final Tchau Tchau